Fala galera do canal Pango Fiche, beleza? Sejam todos bem vindos ao nosso canal. Eu sou o Rodrigo Garcia e hoje eu quero estar trazendo mais uma dica de pesca. Hoje eu vou estar ensinando como se fazer o chicote para pesca de tucunaré na esca artificial, beleza? Então é isso aí, espero que vocês gostem desse vídeo, se gostar deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se você não é inscrito e não se esqueça de ativar o sininho das notificações aí para todas as vezes você ser notificado aí pelo YouTube quando a gente colocar um vídeo novo aí, beleza? Então é isso aí galera, vem comigo! Vem galera, beleza? Vou estar ensinando aí como se faz, como eu faço os meus chicotes aí para pesca de tucunaré, beleza? Então o que é que eu faço? Sempre utilizo aí uma linha Fluocarbo, tá galera? 100% Fluocarbo é importante para que na hora que enroscar num pau, numa pedra, você não perder a sua isca artificial aí, beleza? Então o que acontece? Eu utilizo aí 40 centímetros pessoal, de linha Fluocarbo, tá? Então a gente mede aí mais ou menos dois palmos, tá? No meu caso aí ó, meu palmo tem mais ou menos 20 centímetros, tá? Então você vai medir aí, coloca 50 centímetros, tá? Porque tem um nó que a gente vai ter que fazer aí, beleza? Então corta aqui ó A gente dá aquele nó No vídeo anterior eu expliquei como é que se faz o nó, tá? Então eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aí também Tá legal? Vem aqui na isca artificial Passa por dentro aqui ó Joga por trás Vem e estica aqui ó Beleza ó Então vai ficar assim, tá? Ficou mais ou menos aí 40 centímetros, tá legal? Tá aí E agora Rodrigo, como é que você faz? Você vai pegar a linha da sua carretilha aqui ó Esse também é um nó que eu utilizo Pra unir, tá? Um nó simples, galera Pra não complicar tanto Unir a flor carbo, tá? Com a linha multifilamento O que eu faço? Pego meus dois dedos Dou uma laçada aqui, tá? Pego e faço um laço E passo aqui ó Cinco vezes Uma Duas Três Quatro Cinco Beleza? Puxo, tá? Venho aqui ó Do outro lado Passa a mesma coisa Pego Tá? Essa linha que eu tô utilizando aqui, galera É uma flor carbo 47 milímetros, tá? Então o que eu faço aqui ó Dou uma laçada, tá? Vou passar mais cinco vezes aqui dentro Um, dois, três, quatro Cinco vezes Beleza? Aí vem ó Puxo também Tá? Depois eu estico as duas linhas Tá? Ela vai fazer isso aqui ó Beleza? Uniu aqui, galera Você vai cortar aqui ó Pode cortar no zero também Beleza? Então vai ficar assim ó Tá? Então ó Fica um nó bem resistente Esse é o nó Tá? Que vai Que une o flor carbo Tá? Com a linha do seu Da sua carretilha aí Beleza, galera? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Se gostou Deixe seu like Compartilha com seus amigos Se inscreva no canal Comente Tá legal? Não se esqueça de ativar o sininho das notificações aí Pra todas as vezes que a gente postar um vídeo novo Pra você ser informado aí pelo YouTube Tá legal, galera? Então é isso aí Um grande abraço Fico com Deus E até o próximo vídeo E boas pescarias Valeu! Fico com Deus Legenda Adriana Zanotto